Irmãos, é muito rápido o homem cair em corrupção, porque o homem possui a natureza pecaminosa que nós recebemos de Satanás, quando o homem caiu, pecou e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer, e essa natureza corrupta, corrompe com uma velocidade espantosa, nem você sabe, nem você conhece, reconhece você quando a coisa se corrompe, experimente se afastar da vida da igreja por uma semana, experimente, por algum motivo você não conseguiu ir para a reunião, para as reuniões da igreja, por uma semana, e na segunda semana você também não conseguiu ir, duas semanas, quando chega na terceira semana, você já não está com muita vontade de ir, aí você falta, quando chega na quarta semana, você já está com outra mente, essa natureza pecaminosa, ela corrompe rapidamente o homem, com uma velocidade espantosa que você não imagina, a vida da igreja nos salva, nós vivemos no universo, após a rebelião de Satanás, após a queda do homem, irmãos, esse universo que nós vivemos, é o universo que está em decadência, está caminhando para a sua própria destruição, que os físicos chamam de entropia, em termodinâmica, isso é considerado o estado de desordem, que aumenta com o tempo, se não houver nenhum vetor positivo organizando as coisas, se nós deixarmos as coisas como estão, só deixar correr, irmão, nós vamos correndo para a corrupção, sabia disso ou não? compre um carro novo, guarde na garagem sem usar, por dois anos, volte, abre a porta daquela garagem, e pegue o carro de novo, você vai dizer, esse carro está novo, zerinho, você vai ver que já se deteriorou, compre uma casa novinha em folha, mobilia, limpe-a, deixe trancada por cinco anos, quando você voltar, abrir aquela porta, de uma casa novíssima, você vai ver teia de aranha, você vai ver poeira por tudo quanto é lado, sinais de deterioração, irmão, se você não fizer nada, nesse universo, você já está caminhando para a corrupção, algum cristão diz, mas eu não estou fazendo nada de errado, se você não fizer nada de errado, e nada positivo, você já está mal, você está caminhando para a corrupção, por isso Paulo fala em Efésios, remia o tempo, porque os dias, são maus, não fique de braços cruzados, achando que com isso, você vai deixar de pecar, deixar de se deteriorar, não, esse mundo caminha para a deterioração, você sabia que o sol, que nós surtamos da luz, desfrutamos de tantos efeitos, do sol, a terra não sobrevive sem um sol, está, consumindo, milhões de toneladas de, sua massa, em fusão nuclear, que o Ezra explicou na conferência de jovens, transformando, as moléculas, de hidrogênio, em hélio, fornecendo, essa fantástica energia para a terra, e luz, você sabia que, em cinco milhões de anos, todo combustível se acaba, e quando se acabar, o combustível do sol, a terra não sobreviverá mais, tudo está caminhando para a destruição, mas nós irmãos, temos um vetor positivo, dentro de nós, nós temos uma força contrária, a essa degradação, a vida de Deus entrou em nós, o evangelho, que é o poder de Deus, está em nós, não se deixe deteriorar, não se deixe corromper-se, irmãos, vamos ir contra isso, vivendo a vida da igreja, bom, eu vou ter que voltar ao tempo, quando chegou, em Gênesis 6, abre sua Bíblia, dê uma olhada, em Gênesis 6, quando chegou em Gênesis 6, a situação já estava, insustentável, Deus, não tinha como mais, tolerar, a extrema maldade do homem, e a extrema violência, que ocorria, sobre a superfície da terra, e, como se foram multiplicando, os homens da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, mais lhe agradaram, irmãos, alguns interpretam, que esses filhos dos homens, são os anjos, que saíram, do seu estado original, eles não deveriam, casar-se, nem dar-se em casamento, de alguma forma, dotaram, de essa capacidade, e se uniram, as filhas dos homens, as mais famosas, as mais bonitas, e surgiram, irmãos, os grandes, valentes, da mitologia, dos grandes homens, gigantes, naquele tempo, essa mistura, de espécies, irmãos, Deus não podia tolerar, era uma confusão, Deus, tinha, de exterminar, aquela situação, versículo 3, então disse o Senhor, o meu Espírito, não agirá, para sempre no homem, pois este é, carnal, e os seus dias, serão, cento e vinte anos, os anos, de um homem, eram longos, Adão, viveu mais de novecentos anos, e outros, viveram setecentos anos, quinhentos anos, irmãos, o homem, vivia muito, primeiramente, porque, precisava, se multiplicar, gerar muitos filhos, e filhas, para que houvesse, a multiplicação, da humanidade, mas, em segundo lugar, também, é porque, o homem, precisava, como naquele tempo, não tinha escolas, não tinha, cursos, não tinha, aperfeiçoamento, para o homem, aprender, alguma habilidade, irmãos, ter, alguma experiência, para ser útil, na sociedade, levava, anos, muito tempo, quem sabe, quando chegava, a oitenta anos, cem anos, é que, eles tinham, eram considerados, homens, experientes, para poder, ajudar, na sociedade, nós, todos, entramos, no 6.0, não é, Ezra? E, hoje, nós temos, mais experiência, do que, quando tínhamos, 30 anos, 40 anos, só que, hoje, por causa, dessa confusão, Deus, limitou, a vida do homem, no máximo, 120 anos, hora, que a gente, poderia ser, mais útil, a nossa, vida física, está se acabando, não é? Então, pensou, dar tantos homens, por tanta vida, prolongar, tanta idade do homem, para fazer a maldade, para praticar a violência, não, então, vou limitar o homem, a 120 anos, aí, a idade, dos homens, foi, decrescendo, 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 até que, Moisés, viveu, 120 anos, e hoje, está difícil, chegar a 120, não é? 90, já, alguns, poucos, tem esse privilégio, 100, muito menos, irmãos, o Senhor, o Senhor, limitou isso, versículo 4, ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos, os filhos de Deus, possuíram os filhos dos homens, as quais lhes deram, filhos, estes foram valentes, varões e renome, na antiguidade, irmãos, esses anjos, que supostamente, fizeram essa, essa tremenda confusão, Deus, os trancou, em um lugar, especial, não sabemos onde é, reservado, para o juízo de Deus, no final, Deus não permite mais, nunca mais permitiu, acontecer isso entre nós, viu Deus, viu o Senhor, que a maldade do homem, se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, já pensou, o homem chegou, a extrema maldade, ao ponto de Deus, ter de exterminar o homem, a extrema maldade, a extrema maldade, a extrema maldade, a extrema maldade,